Caso Ana Sofia, eu tenho agora informações do caso Ana Sofia, a você que está acompanhando agora a nossa programação, a semana começa com sete dias do desaparecimento do senhor Tiago Fontes. Sete dias do senhor Tiago Fontes, que foi alvo por duas vezes de busca e apreensão, teve os telefones apreendidos e desde a última segunda-feira desapareceu. Eu estou com o doutor Marcos Alânio, advogado do Tiago. Bom dia, doutor Marcos. Bem-vindo ao nosso programa. Doutor, o senhor já consegue compreender quais são as razões que levaram ao desaparecimento do seu cliente? Bom dia, doutor. Obrigado por falar conosco. Bom dia a você, bom dia a sua prestigiada audiência. Olha, eu posso até ter uma opinião pessoal, mas, pragmaticamente, diante do fato, hoje, dia 18, decorrem sete dias do desaparecimento do Tiago. Isso, para nós, é muito grave e muito preocupante. Mas, realmente, não temos razões que justifiquem o desaparecimento do Tiago. Primeiro, é importante que se reafirme o que a própria polícia tem dito, reiteradas vezes, pautada em uma investigação criteriosa, titularizada por delegados e agentes designados, e que dizem que o Tiago sequer era investigado. Ele era tido, ou ainda é tido, e continuará sendo assim, pelo menos no interesse da investigação, uma pessoa que pode contribuir com informações, se é que ele possui essas informações, porque se refere ao desaparecimento da criancinha, da data em que os senhores e a sua audiência sabem. Mas, com relação ao desaparecimento do Tiago, nada justifica. A gente fica perplexo, a família desesperada. Eu tenho acompanhado o dia a dia de familiares mais próximos, mais destacadamente da senhora, esposa de Tiago, e posso testemunhar dessa angústia desesperadora que a família vive. Marcos, qual foi a razão que o Tiago não compareceu ao depoimento da segunda-feira, passada, que hoje estamos com sete dias, doutor Marcos? Olha, é importante, e aí eu fico muito grato, que nos sejam oportunizadas essas ocasiões, esses momentos, para esclarecer, Tiago não estava formalmente intimado para prestar depoimento, e, consequentemente, não fugiu de outras informações. O que havia é que nós estávamos, eu fui à delegacia na segunda-feira, se você estabelecer a cronologia da quarta-feira, dia 6, quando o carro que havia sido apreendido foi liberado, e eu estava na capital realizando o júri, não pude acompanhar a viagem e pedi gentilmente aos delegados para protelar a entrega do carro para o momento em que eu pudesse acompanhar o dia seguinte ao dia 6, obviamente 7, feriado 8, do ponto facultativo, 9, sábado, 10, domingo, na segunda-feira, dia 11, eu fui à delegacia e agendei com o delegado para que às 15 horas daquela data nós fôssemos receber o carro. Não havia depoimento agendado para a piada. Doutor Marcos, desculpa interrompê-lo, mas havia um depoimento, não foi algo formal, mas havia inclusive uma combinação do senhor ir na segunda-feira na delegacia, levar o seu cliente, o Tiago, ao lado do sogro dele. Apenas o senhor e o sogro compareceram. Não, ao lado do sogro, não. Não houve isso, não. Mas o senhor confia que o senhor teve na segunda-feira lá com o sogro? Quando foi na segunda-feira que definimos às 15 horas para o Tiago comparecer... Isso, na segunda-feira. É isso que eu estou afirmando. E ele não foi. Só um instante, por gente liga. Não é com o sogro. Tiago, às 11 horas e 29 minutos, me manda mensagem pedindo que acompanhasse o sogro dele que naquela manhã havia sido intimado para as 14 horas. Eu dirigenciei para que meu filho acompanhasse o Tiago porque meu filho é advogado do meu escritório e é meu companheiro de advocacia penal. Meu filho foi com o sogro do Tiago e eu fiquei no escritório aguardando o Tiago que ele não mais chegou. Ô, doutor Marcos, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Tendo em vista que o Tiago está na linha da investigação, nós não podemos aqui dizer que o Tiago é indiciado, que o Tiago é denunciado, etc e tal. Mas tendo em vista que ele está na linha da investigação, foi alvo de duas buscas na residência dele. A informação que eu tenho é que ele tentou esconder o aparelho e formatou um desses aparelhos que está no Instituto de Polícia Científica da Paraíba. Ele está desaparecido da família. Com base nesses elementos, o senhor não teme um pedido e uma decretação de uma prisão do seu cliente, tendo em vista esses argumentos citados e o não comparecimento dele. Por exemplo, se a polícia precisar dele hoje para prestar um depoimento, ele não vai ser encontrado. O senhor não teme isso? Não temo. Eu confio na ponderação. Eu confio na cautela e na razoabilidade. Primeiro, Tiago, em momento algum, criou qualquer óbice à investigação. Em momento algum. Não é verdade que Tiago tenha formatado o telefone. Não é verdade que Tiago tenha dificultado a pressão de qualquer objeto de interesse à investigação. Tanto assim, é verdade que o carro de Tiago foi atreendido sem que houvesse autorização judicial para fazê-lo. Tiago mandou, através dos seus advogados, os livros que foram identificados como de interesse da investigação e eu próprio, através de meu filho, é que entreguei os livros na delegacia sem que houvesse necessidade de busca para a apreensão. Nós fizemos, nós contribuímos. Tiago abriu a sua casa em momentos em que não havia mandado para que ali fosse procedida rigorosa busca com auxílio de cães farejadores e de escavadores em sua casa. E, lá na casa de Tiago, não tem sequer indícios de que a criança ali houvera passado. doutor Marcos, muito obrigado pela disposição de sempre conversar com a nossa equipe. Tá bom, doutor Marcos? Um grande abraço e boa sorte aí na sua caminhada. Fique à vontade para o senhor finalizar aqui ao vivo para toda a Paraíba. só para registrar os meus cumprimentos, os meus agradecimentos e minha disponibilidade de sempre no exercício de minha atividade profissional está disposto e pronto para conversas transparentes e francas com a imprensa do meu Estado que é, para mim, muito prestigiada, muito responsável e muito ponderada. Meus cumprimentos. Obrigado, doutor Marcos. Esse foi o doutor Marcos Zalani, advogado que defende os interesses do senhor Tiago Fontes. Eu fiz as perguntas a ele e trouxe aqui algumas afirmações e é claro que ele vai em algumas situações por uma estratégia de defesa negar. Como, por exemplo, a questão de dificultar o trabalho da investigação. É claro que o advogado dele vai dizer que o cliente não está dificultando isso e tal, mas cá comigo, imagine aí, cá entre nós, né? Se o camarada, o Tiago, ele não tem nada a temer, não tem nada a temer, quais são as razões que justificam o desaparecimento dele? A família não sabe onde ele está? O advogado que defende ele não sabe onde ele está? Oi, como assim? Como assim ninguém sabe onde ele está? Eu compreendo. Não ficar na cidade, tudo bem, por uma questão de segurança, até aqui, inclusive, exercendo o bom jornalismo, nós orientamos que a população jamais tome alguma medida no sentido de alguém que presenciar ele, bater, xingar, matar, não, não pode fazer isso, é preciso se aguardar um rito processual, o andamento das investigações, e ele, se por um acaso for culpado, desse crime bárbaro, que pague. O que nós temos é um cenário de um desaparecimento de uma criança, de forma muito prematura, aos oito anos de idade, que desaparece, que some, e que ninguém sabe o paradeiro. Até agora, ninguém sabe onde essa menina está, que fim levou, se foi vendida para um outro país, se foi morta, se foi já enterrada, se foi queimada, o que é que aconteceu? O que nós queremos aqui, enquanto imprensa, nós vamos cobrar justiça por esse caso. Eu tenho aqui cobrado da polícia civil, toda semana, batido nessa tecla, e nós não vamos parar. Não vamos parar. É mais um caso que nós queremos um esclarecimento, a elucidação do caso, e também a punição dos culpados. Olha, essa semana, nós vamos voltar...